Sabe aquele biscoitinho que a gente come enquanto toma café? Ele pode ser substituído por uma opção mais saudável. Aprenda a fazer agora o biscoito salgado de soja. Olá pessoal, meu nome é Eliane Soares, sou acadêmica do curso de Química de Alimentos da Universidade Federal de Pelotas e vou apresentar para vocês hoje a formulação de um biscoito salgado elaborado a partir do resíduo proveniente do extrato de soja. Como vocês podem ver no vídeo, vamos ensinar a fazer este biscoito salgado. Então pessoal, vamos aos ingredientes. Uma xícara de farinha de trigo Meia xícara de resíduo de soja Uma colher de sopa de margarina ou manteiga Uma colher de chá de sal Meia colher de chá de bicarbonato de sódio E orégano ou um outro tempero a gosto Agora vamos ao passo a passo da elaboração Estrar todos os ingredientes, começando pela farinha de trigo O resíduo de sódio A margarina A margarina O sal O carbonato Após misturar os ingredientes A homogeneização da massa é realizada com a mão Onde acrescentaremos o tempero A textura final da massa é esta aqui Após ela deve ser levada à geladeira por aproximadamente 30 minutos A massa refrigerada é mais fácil para ser manipulada Então passados estes 30 minutos Vamos esticar a massa e cortar os biscoitos no formato desejado Então vamos ao passo a passo A próxima etapa é levar ao forno por aproximadamente 15 minutos, a temperatura de 180 graus. Após 15 minutos temos o nosso biscoito pronto, que já pode ser consumido ou ainda armazenado em um recipiente bem fechado para se manter crocante. Espero que vocês tenham gostado da nossa sugestão para o aproveitamento do resíduo do extrato de soja. Maiores informações no curso de Química de Alimentos com o telefone que aparece abaixo no vídeo. Muito obrigada e até uma próxima. Pois é Ellen, esse biscoito de soja deve ser muito bom mesmo para acompanhar aquele cafezinho da tarde. É isso aí. E lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com barra ematerrs. Você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br. aqui. E aí